Estatismo 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 E nunca me largar Eu me entrego a Ti Com o rosto em pó Tendo no poder que vem Filho de Deus O vento meu a fazer Escolho o Teu querer Pobre em mim com força e Faz-me ressurgir Passo a passo Me entrego a Ti Sou o Deus Pobre em sua pagada Mas vai sustentar Mas vai sustentar Feliz Eu me entrego a Ti Com o rosto em pó Tendo no poder que vem Filho de Deus O vento meu a fazer Escolho o Teu querer Pobre em mim com força e Faz-me ressurgir Eu me entrego a Ti O vento meu a fazer E que tem que ser E que eu tremo a Ti Eu me entrego a Ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL